Vejo aqui que o seu marido faria tudo por você. Mas qual deles? Eu me separei de todos. Meu Deus! É o filho do meu chefe, o cunhado da minha irmã ou o gringo? Piranha da Brite? Piranha! O cunhado. Ah, o Sérgio? Mas ele me trocou por outra. O nome disso, filho, é provação. Você passa pela provação pra depois conseguir a glória. É, ele acabou de ter dois filhos com outra. Fica, por que você sempre fala depois dela? Porque eu tenho problema de dicção. E assim, eu falo primeiro que você não vai entender porra nenhuma. Tá entendendo? Gente, isso aqui é algum tipo de pegadinha? Não falo assim com a gente não, porque a gente tá trabalhando, porra. Na verdade, o que agora a gente tem na hora do almoço, aí a gente vai ter que dar uma pausa, tá? Trabalhador é trabalhador. Vamos lá, só um xixinho. Senta aí, você tá a vontade aí? Bonita. Pelo amor de Deus, Geraldo, pelo amor de Deus, tá piado que sinal de TV acaba na chuva, tu não pega por nada, porra. Ai, graça. É o dinheiro que tá atrapalhando, sabia? Por quê? Ah, porque não se pode cobrar por um dom. Um dom é uma dádiva. Se a gente cobra, perde. É mentira isso, barra. Eu cobro pelo meu dom, tenho o dom de pedir. Vivo cobrando... Construiu a sua casa? Tu acha mesmo? Tem vários doms. E qual é o outro dom? Ter filho. Esse eu devia ter cobrado, inclusive. Ai, graça, não sei, não. E se a gente estiver causando um desequilíbrio espiritual? Pelo amor de Deus, Geraldo, os espíritos sabem que a gente é pobre. Eles sabem o que a gente faz, acho que tem que pagar boleto, porra. Não vai ficar chateado, não. Vambora. Eu tenho medo, no mundo espiritual, tudo é diferente. Porra. Não precisa passar por isso, não, querida. Não precisa, não. Pega carona nessa cauda de cometa. Ei. Brincade, esconde, esconde aqui. Vamos parar de palhaçadinha, tá bem? Sempre acabando com meus esquemas, né? Claro, claro. Vocês também, né? Simples de uma raiva. Eu, hein? Coisa chata? Olha aqui, vamos começar? É que eles já voltaram da hora do almoço, tá? Opa, vamos lá trabalhar. Então eu posso voltar a perguntar? Pode, mas agora eles têm que pagar mais porque eles estão em digestão, né? Então o trabalho é mais caro. Tá bom? Eu espero que dessa vez vocês sejam eficazes no serviço. Fala assim comigo, não, que eu não gostei do teu tom, não, hein? Tu não vai reclamar comigo, não, sua vagabundinha. Olha aqui. Oi! Ah, não, falar assim na minha cara não vai falar, não. O preço? O preço? Já pagou, já pagou. Dá mesmo, minha filha. Pode perguntar. Meus filhos, eles vão ficar bem depois desse divórcio? Qual deles parece mais com o pai? Nenhum dos dois. Vem atrás, fala. Eu vejo aqui que um deles é a reencarnação de um espírito muito iluminado e vai fazer coisas muito boas, viu, minha filha? Agora me diga uma coisa, eles estão indo bem na escola? Na escola? Sim. São dois cachorros, uma chih tzu branca e um pin de caramelo. Ah, meu São Jorge. É, eu voltei de novo, filha. Eu sou a entidade do Fajola, porque eu tô sempre atrás do Piu Piu. O que eu queria, na verdade, filha, é explicar, porque é assim, a gente tem escola, né, pra cachorro? Tem escola. Eu, meu irmão, antes de baixar aqui hoje, eu tava ensinando ABC pra um labrador. Ué. É verdade, não. Ele é um labrador. É. Babe. Na verdade, eu sei. O quê? Rock. Babe. Obrigado. Acho que o cachorro ainda não subiu, ainda tá ali. Quer ver? Eu vou jogar um negócio e ele vai correr atrás. Vai, cachorro! Eita! Pare de ir agora, filho de morto, morto. Olha aqui. Vocês duas são duas farsantes. Me dá meu dinheiro de volta, se dá? Gente, não. Dinheiro de volta? Não, vocês vão poder desenvolver, não. Porque a gente trabalha, o vendedor da loja tem comissão, por que eu não vou ter? Olha aqui. Eu vou sair por essa porta e vou falar pra todo mundo tudo que vocês estão fazendo aqui dentro. Não. Para. Não precisa.